Você sabia que é possível fazer dinheiro com menos esforço e maiores resultados? No entanto, existem tantas crenças limitantes. Estuda, estuda e arranja um bom emprego. Ganhar dinheiro é difícil e só vem com muito trabalho. Dinheiro não nasce em árvore. Mas olha só que coisa estranha. Tem gente que nem estudou direito e fatura mais de seis dígitos por mês. Tem gente que faz dinheiro apenas fazendo networking. Viaja no mínimo duas vezes por ano. Tem um trabalho super legal e ainda por cima, descobriram que dinheiro dá em árvore. Saiba mais como fazer dinheiro através do seu networking. Menos esforço com maiores resultados.